Ave, ave, ave Maria, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria, ave, 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 ave Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que a graça que provém do Deus que é Pai, de Jesus nosso Senhor e do Espírito Santo e Libertador esteja convosco, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Eu sugiro que nós fiquemos mais aqui à frente, aqueles que estiverem aqui ao lado quiserem. Nós estamos aqui num lugar privilegiado, que é o espaço de Nossa Senhora. E vamos pedir que Nossa Senhora, assim como ela se manifestou nesse lugar, possa se manifestar a cada um de nós. A missa será bem breve, por causa do tempo que é exigido, mas de muita unção, com certeza, uma graça de Deus, podemos estar aqui. Diante do altar do Senhor, vamos pedir perdão de todos os nossos pecados, nos arrependendo sinceramente daquilo que talvez nós deixamos a desejar. Como filhos, muitas vezes somos rebeldes. É o momento de recorremos a Nossa Senhora e pedir, Mãe, perdão, eleve até nós esse pedido de perdão ao Senhor. Confesso a Deus Todo-Poderoso, a vós, irmãos e irmãs, que pequei por pensamentos e palavras, atitudes e omissões. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Eterno Todo-Poderoso, tenha compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Podemos, nesse momento, sentar para a liturgia da Palavra de Deus, que nesse momento vai nos falar através da liturgia do dia. Leitura da Espístola do Apóstolo São Paulo aos Romanos. Irmãos, se Deus está por nós, quem estará contra nós? Deus, que não poupou o Seu próprio Filho, mas o entregou à morte por todos nós, como não havia de nos dar com Ele todas as coisas? Quem acusará os eleitos de Deus se Deus os justifica? E quem os condenará se Cristo Jesus morreu e, mais ainda, ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós? Quem poderá separar-nos do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada? Assim está escrito. Por tua causa, somos sujeitos à morte o dia inteiro. Somos tomados como ovelhas para o matadouro. Mas, em tudo isto, somos vencedores, graças àquele que nos amou. Na verdade, eu estou certo de quem nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus. Quem se manifestou em Cristo Jesus, nosso Senhor? Palavra do Senhor. Graças a Deus. E como resposta a essa primeira leitura, iremos cantar. Pelos pratos e campinas, verdejante seu pôr, é o Senhor que me leva a descansar. Junto às fontes de águas puras, repousante eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Aclamamos o sagrado evangelho em pé. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do sagrado evangelho de Jesus Cristo, narrado segundo São Lucas. Naquele dia aproximaram-se alguns fariseus que disseram a Jesus, vai-te daqui, porque Herodes quer te matar. Jesus respondeu, e de dizer a essa raposa, eu expulso demônios e realizo curas hoje e amanhã, ao terceiro dia chego ao meu fim. Mas hoje e amanhã e depois de amanhã devo seguir o meu caminho. Porque não é possível que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha recolhe os pintainhos debaixo das suas asas. Mas vós não quisestes, pois bem, a vossa casa vai ficar abandonada. E eu vos digo, não voltareis a ver-me, até chegar o dia em que direis, bendito que vem, em nome do Senhor. Palavra da nossa salvação. Que essa palavra de Deus possa ser incentivo para que nós também sejamos firmes nos princípios como Jesus. Mesmo perto da morte, Jesus não tinha medo de passar dessa vida para outra. Jesus sabia que a vitória vinha depois da cruz. E assim também é para cada um de nós. A nossa vitória, ela é sempre depois do nosso sofrimento. Vamos entregar no coração da Virgem Maria, tudo aquilo que a gente traz lá do Brasil. Todo sofrimento que nós trazemos no nosso coração, porque ela é aquela mulher firme, exemplo de mulher, bendita entre todas as mulheres. Mesmo nos pés da cruz, ela é firme, em pé, porque ela é, de fato, cheia da graça. Que hoje nós possamos experimentar essa graça de um modo ímpar. Esse ambiente que nos traz tanta unção, tanta benção. Por isso, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos nos preparando nesse momento para prepararmos o altar do Senhor. Sentado, vamos fazer, sobretudo, a nossa oferta espiritual ao Senhor da vida. Muitos grãos de trigo, quem sabe canta. Se tornaram pão, hoje são teu corpo, senha e comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram pão. Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em fruto e missão Toma, Senhor, nossa vida em ação Para mudá-la em missão Bendito seja, Senhor Deus do Universo, pelo bom que recebeu de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre, todos. Bendito seja Deus para sempre. Pelo mistério dessa água e desse vinho, possamos participar da vossa divindade, vós que se ofereceu na vossa divindade. Por Cristo nosso Senhor. Bendito seja Deus pelo vinho que recebeu de vossa bondade, fruto da vida e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Vamos orar, meus amados irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por duas mãos esse sacrifício. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus de bondade, que nos destes a graça de celebrarmos tão grande mistério, aos pés da Virgem Maria, peçamos a vossa intercessão, para que possamos chegar aos céus, assim como ela chegou, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação da graça sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus adentro e poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a palavra viva pela qual tu criaste, Salvador e Redentor. Verdadeiro homem concebido pela ação do Espírito Santo e nascido do ventre da Virgem Maria. Por ele, os anjos celebram a vossa grandeza, os santos proclamam a vossa glória. Conceder a cada um de nós associaia seus louvores, dizendo numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, Senhor Deus do Universo, e vos pedimos santificar essas nossas oferendas, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificar em nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão e deu graças, partiu, e deu aos discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e deu aos discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isso em memória de mim. Diante dos nossos olhos, o grande mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição, vinde Senhor Jesus. Celebrando a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o caro da salvação, e vos agradecemos porque nos torna dignos de estar aqui, nesse lugar sagrado para vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Nós nos suplicamos que, participando da vossa divindade, possamos nos unir àqueles que nos representam, ao Santo Padre, o Papa, aos nossos bispos, sacerdotes, diáconos, todos aqueles que se tornaram dignos de compor ao vínculo da vossa igreja. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Parentes e amigos, sobretudo os devotos de Nossa Senhora. É o momento de você lembrar diante desse altar. Todos aqueles que, nesse momento, são lembrados, Senhor. Acolha junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos. Tente pedado de todos nós, dá-nos a graça de participarmos da vida eterna, com a sempreviz de Maria, Mãe de Deus, os santos apóstolos, todos aqueles que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos, vos glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Oração perfeita da igreja, essa oração que o próprio Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, Pai, dai-nos hoje a vossa paz, e ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de todos os pecados, para que possamos nos unir ao Cristo nosso Senhor. Amém. Diante do próprio Senhor Eucarístico, vamos pedir a paz no mundo, pedindo que Nossa Senhora possa estender essa graça que faz parte dela a todos aqueles. Senhor Jesus Cristo, dissesse aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, na hora dos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, dai, segundo o vosso desejo, paz e unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que o corpo e o sangue de Cristo não sejam para nós motivo de condenação, mas de salvação eterna. Amém. Diante dos nossos olhos está o próprio Senhor, o Filho da Virgem Maria, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizem uma palavra, eu serei Senhor, e que o corpo sagrado do Senhor nos guarde para a vida eterna. Amém. 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 Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, mãe de Jesus. Amém. Nesse momento, aquelas pessoas que pediram para você reza por mim, é o momento de você lembrar dessas pessoas também, nesse lugar tão santo e sagrado na sua oração pessoal. Amém. Oremos. Saciados com a vossa graça pela desceção da Virgem Maria, dai-nos a graça, Senhor, de vivermos como ela viveu e seguirmos os seus ensinamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Que a bênção do Deus Todo-Poderoso, pela desceção de Nossa Senhora, a Virgem de Fátima, desça sobre cada um de vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sempre seja louvado. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Eu confio em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Amém. 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 Amém.